Para alavancar o setor de mineração do Rio Grande do Sul, o governo estadual fez um diagnóstico da atividade com tendências, desafios e macro estratégias. O trabalho identificou o potencial de exploração e a disponibilidade desses recursos, destacando os atrativos para futuros investimentos. A cerimônia de lançamento do material ocorreu nesta quinta-feira no Palácio Piratini. A gente, de certa maneira, deixou essa parte da mineração um pouquinho de lado e ela ficou atendendo aquilo que era de mais imediato, como, por exemplo, os minerais para a construção civil, areia, brita, ou aqueles das rochas ornamentais, por exemplo, que a gente tem uma região bem definida. E a gente acabou não indo com profundidade nesses outros. Então, agora, eu acho que é uma parte de uma reinvenção da importância desse setor no Estado do Rio Grande do Sul. E é isso que a gente quer, porque a gente sabe que toda hora que você tem um potencial, existe capacidade de explorar e de extrair. E existe viabilidade econômica para isso, você pode transformar isso em investimento. Portanto, isso gera emprego e gera renda para o Estado do Rio Grande do Sul. O principal objetivo do governo é atrair projetos que transformem as reservas minerais em empregos e renda, fomentando a diversificação da atividade econômica do Rio Grande do Sul. O documento foi produzido em parceria com entidades do setor, como o Serviço Geológico do Brasil. Para o empreendedor público, isso tem uma utilidade que é a dele poder se programar a longo prazo. E para a iniciativa privada também, porque ela sabe se o poder público vai investir na melhoria do conhecimento nessas áreas, então é para elas que a gente vai. Isso tudo gera um aumento de empregos na região e toda a cadeia produtiva sai favorecida com isso. Para o governador José Ivo Sartori, o documento é importante para estimular o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O documento é mais uma identificação do potencial de exploração que se pode ter nessa área. E a disponibilidade de todos os recursos, eu acho que isso também pode ser considerado mais uma maneira de oferecer como um atrativo para todos os investidores que podem justamente fazer isso. Acho que isso também é mais um legado para o nosso Estado, para a sociedade e também para as próximas gerações.